Eu vou jogar um sabão aqui com detergente ao lado dela, pega mais detergente, ó E a minha tia, ela fez esse negocinho aqui, e ele faz tudo assim Jogam no sabão, e faz tudo Não sei fazer bolo Tem pouco sabão, eu acho pouco sabão Segura aí, dá uma misturinha Não, põe lá na pia Segura a câmera pra mim Segura a câmera Gente, pausou o vídeo Então ela tá mexendo aqui, a gente já colocou água Um pouco mais tá bom, agora eu vou lá pro show Eu posso fazer as bolinhas? Pode Eu vou ensinar um pouquinho pro pessoal a fazer, tá bom? Porque eu não sei fazer muito bem não, Duda Saiu Você viu? Deixa eu ver se vai sair Tem que filmar ela, tá? Vamo lá Não é assim, Carol Não é assim Gente, eu não sei fazer Vamo lá Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Ó, tem que afundar bem, né? Pra pegar bastante sabão Agora vai Afunda Não Não, Duda Pode cair sabão Tem, ó Vira pra cá Porque depois abre o milkshake aberto Ó, fica pra cá Tem que afundar bem Não fica mexendo Afunda Levanta Isso Agora vai Viu? Saiu as olhinhas? Saiu Nossa, viu? Vindo Ih, galera Esse negócio é muito bom Eu não sei como é feito É muito legal, né? Ó, eu não sei como é feito Ele aqui é feito com barbante É feito com uma cordinha aqui Feito com cortas É muito legal, gente Então, o vídeo é que eu vou pôr aqui Primeiro, eu tô ligando E deixa eu mostrar o seu like Valeu!